Bom, minha primeira vez aqui no Estádio da Luz, aqui em Lisboa, estádio do Benfica, vamos assistir o jogo Benfica-Rioave, o nosso primo Vitor deu os ingressos para a gente, Daniela já está de boné, e vamos lá. Esse estádio aqui tem capacidade para 65 mil pessoas, é o Estádio da Luz, aqui em Santo Domingo de Benfica, mais conhecido como Benfica, e a emoção é grande porque é a primeira vez, e agora sou torcedor do Benfica também. Bom, estamos lá de fora, como é igualzinho o Brasil, a maior loucura, na frente fica o Shopping, os torcedores chegando, e vamos lá. O Benfica está em terceiro lugar no Campeonato Nacional, o primeiro está o Sport, o segundo está o Porto, o terceiro está o Benfica. O Benfica tem 38 campeonatos nacional e duas Champions League, que ele conseguiu em 61 e 62, ambas com o Eusébio, um dos maiores jogadores aqui do Benfica. O Benfica está em terceiro lugar no Campeonato Nacional, o primeiro está o Benfica, e vamos lá. Eu acho que o estádio é igual no mundo inteiro, né? Está parecendo a entrada do Palmeiras, lá do Allianz. É a mesma coisa, eu estou procurando a Porta 10, eu não faço a mínima ideia de onde eu esteja, então vamos lá. É, e passamos pela revista agora, agora o Portão 13 deve ser ali, porque é 1 e 17, né? O estádio é igual ao do Brasil, é a mesma coisa. A nossa porta é a Porta 13, então tem que subir. A emoção é grande, né? Estamos chegando cedo, né? Daniela com o boné do Sport, do Sport não, do Benfica. Está um pouco chuvoso o tempo, mas eu acredito que seja lugar coberto, né? Vamos lá. 29, 28. Aqui é bem fácil chegar, porque existe um shopping center na frente, e o metrô chega bem embaixo. Aqui é o Estádio da Luz, aqui são os arredores do Estádio da Luz, tem uma grande loja ali, dizem que a águia está exposta lá. Ah, tem uma foto do Eusébio ali, onde centenas de pessoas ficam para tirar foto. Tem muita gente para entrar ainda, ó. Pode passar, né? Não, pode sair aqui. Tá, então. Aquela estátua ali, se eu não me engano, é de Eusébio, só pode ser, né? O maior jogador do time do Benfica. Aqui está a loja. Estamos aqui ainda na entrada 18. O nosso é o Portão 13, está logo ali na frente. Bom, aqui é a Porta 13, nós vamos adentrar, então, o Estádio da Luz. A emoção é grande. Vamos lá. Vou pegar os ingressos, é totalmente eletrônico, aí. Está aqui os ingressos. Então, toma o assento de ingressos. Vamos lá. Vamos lá. Agora muda para o outro. Está fácil. Ah, que emoção. Não vai chorar, hein? Estamos no Estádio da Luz, maior emoção. Benfica e Rio Aso. Vamos lá. Vou encaixar o lugar agora. Tá, agora segura aqui. Valeu. Bom, achamos aqui o nosso lugar. Setor 15. O estádio é lindo mesmo, viu? Chegamos aqui. Aí você pergunta onde quer que... Não, é o lugar 20. Vê, mostra para ele. Eu não sei também. Nossa, coisa linda, cara. Nossa. Mostra para ele onde quer lá, Nelson. Quer ver, né? Então, setor 15 daqui da cidade. O quê? Acho que tem dois. Neste caso, eu vou ser um litro aí, é um litro lá das cadeiras. Eu acho que tem um litro lá. É. 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 Galera, coisa mais linda do mundo. Estágio capacidade para 65 mil pessoas. Fica aqui no centro de Lisboa. Cara, estou... Nossa, é emoção. Realmente é demais. Fala que o Allianz Parque é bonito. Olha isso aqui. Meu Deus, cara. Os estádios de futebol na Europa realmente é uma festa. São lindos, né, cara? É um... Na realidade, eles fazem uns eventos, né? A Daniela está sentada lá já? E vamos nós. Sou do Benfica. Sou do Benfica sempre. Sou do mundo lutador que não luta com o fervor. Não tem que ver. São 120 anos de história. A tornar impossíveis em conquistas. É essa a nossa amistade. De raça. De crês. De uma família de milhoios. Unida na glória e na felicidade. Até ao fim. O Benfica somos nós. Nós que carregamos no peito a águia e que não desistimos nunca. Que gritamos com orgulho e com vaidade. Bem-vindos. Benfica! Vamos. Está na hora. Que o apito inicial seja o nosso chamamento para a batalha que se serve. Não interessa contra quem. Interessa por quem. Por nós. Por nós. Esses nunca é o meu show de suas irmãs. Agora sim. Estamos prontos. Não interessa você. Até mais. Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL